Família, é madrugada no Minecraft e nós iremos entrar no laboratório secreto do cientista, da cientista maluca e vamos lacrar ele inteirinho, sim, vamos colocar madeira, vamos colocar arame farpado e nunca mais ninguém vai usar aquele laboratório pra fazer coisas ruins ou experimentos sinistros então vamos lá, eu vim aqui até a garagem, olha só, porque aqui tem algumas coisas que a gente pode usar e está lacrando aquele lugar aquele lugar é muito perigoso, então eu estou com um pouquinho de medo mas eu tenho aqui essa armadura aqui e a Sarinha vai comigo eu vou pegar a armadura da cientista maluca e vou entregar pra Sarinha assim nós dois vamos ficar protegidos e podemos entrar naquele lugar porque lá não se sabe o que tem, pode ter mais monstros lá Família, se vocês querem nos ajudar a proteger a nossa casa e lacrar todo o laboratório sinistro deixa o seu gostei agora no início do vídeo, sim, deixa muito, muito, muito joinha e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito sim, botãozinho vermelho, se você se inscrever no canal você vai poder acompanhar todas as nossas aventuras de Minecraft então não se esquece, é muito legal você ser inscrito no canal agora vamos lá, eu vou chamar a Sarinha e essa é a Sarinha de verdade então eu vou mostrar pra ela também o meu quarto secreto e também vou mostrar o Kelvinho né porque ela deve estar com muita saudade do Kelvinho ai, tá, será que isso é uma boa ideia? ah, eu acho que sim, é a Sarinha de verdade dessa vez Oi, Sarinha, vamos fazer uma coisa muito importante e sabe o que que é? o que que é? o que que a gente pode fazer? a gente precisa lacrar o laboratório que está lá no seu quarto, entendeu? porque senão pode sair coisas sinistras de lá e eu preciso da sua ajuda pra fazer isso tá bom, mas eu tenho medo não precisa ficar com medo, tá vendo? olha só, eu vou te mostrar uma coisa que ainda não te mostrei olha isso, olha isso eita tá vendo? que armadura é essa? que roupa é essa? é a armadura do futuro que a cientista maluca e malvada fez nas máquinas bizarras dela e ela me emprestou e tem outra guardada lá dentro do laboratório e você pode usar porque ela protege contra um monte de coisa e olha só eu pulo muito alto nossa, você quase quebrou o teto ainda bem que não dói minha cabeça porque eu tenho capacete, olha só eu pulo muito alto com ela nossa, que legal mas não é só isso olha só o que eu tenho ué, cadê minha arma? ai, já sei eu acho que eu deixei ela aqui peraí, tá aqui eu deixei minha arma aqui no lugar onde coloca os pães ontem eu fiz pão na verdade hoje eu fiz pãozinho torrado pra você e eu acabei esquecendo aqui mas olha só isso aqui ué, que da hora e olha só ela não quebra as coisas mas ela mata monstro olha isso é de laser ué, ela é incrível tá, ó mas antes de a gente ir lá eu tenho que te mostrar o meu quarto secreto que eu construí enquanto aquela coisa estava aqui sim, aquela coisa aquela cientista bizarra porque eu tinha medo dela e eu já desconfiavo que ela era falsa eu fiz um quarto secreto e também guardei o calvinho lá na verdade guardei não eu coloquei ele lá pra ele ficar seguro e pra você e pra você no caso que era cientista maluca não fazer nada com ele nenhum teste e vem cá vou te mostrar é um quarto de calvinho é um quarto muito secreto e eu acho que nunca ninguém iria descobrir ah, olha só eu duvido que você descubra onde é o meu quarto secreto tá olha só deixa eu ver eu duvido que você consiga achar a entrada ah, eu acho que você nunca vai achar eu vou até sentar deixa eu ver que também não você vai ter só mais uma chance porque se você não achar eu vou te mostrar vai ah 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 eu tô achando ah então você vai ter que chutar mais uma vez vamos ver mais um chute quero ver se você vai acertar tá bom deve ser aonde por aqui não não você não sabe olha só um e dois e o que entra aí dentro ah que ovinho que saudade que ovinho oi olha só eu comprei um cavalinho e ele não para de brincar com o cavalinho ah ah que ovinho que saudade agora a gente pode colocar ele no quarto dele porque tem um monte de brinquedo e eu acho que ele tá com saudade do quarto dele vem que ovinho vem ah vamos que ovinho ai que bonitinho ah agora pode ir sarinha eu vou atrás de você e a gente vai lá trancar aquele lugar vamos ai quartinho secreto gostando de você fecha ele três opa ai beleza dois fecha a porta ai sarinha me espera me espera você tá indo na frente pode ir oh que ovinho que ovinho dá seu cavalinho pra mim ele é meu ele é meu que ovinho dá o cavalinho corre que ovinho vamos junto que ovinho que ovinho é meu ai eu acho que não que ovinho é meu eu vou te tiro em você então tô brincando o que ovinho é meu o que o que nada não ah taranã que ovinho voltando pro seu quarto finalmente olha que ovinho você vai ficar muito feliz taranã tá feliz tá feliz tá feliz tá feliz tá feliz olha esse monte de bequedo que você tem agora que ovinho agora nós vamos é fazer uma coisa muito perigosa então você fica aqui tá bom vamos lá sarinha vamos fecha a porta fecha ai pronto sarinha antes da gente entrar lá você precisa pegar a armadura e vem cá você ainda não viu isso mas olha só o que tem no seu quarto vem cá olha só essa porta secreta tá vendo ali eita pode entrar não vai você na frente não pode ir pode ir pode ir não tem perigo não não tem mais nada eu acho né pode entrar pode entrar tem certeza tem tem certeza que medo família eu acho que ela vai se assustar muito na hora que vem aquele monstro tá ele tá trancado então eu vou deixar ela entrar primeiro pra ela se assustar vamos ver pode ir sarinha o que que é isso o que é viu tem um laboratório e olha só nesse outro quarto aqui ó ali ó esse aí na minha frente isso pode entrar não tem perigo nenhum tá bom nossa que fotos são essas que assustador sim são monstros muito bizarro nossa que que é aquilo que que é aquilo ai nossa eu pensei que ele tinha sumido ele tá ali é um monstro muito assustador e bizarro que aquela mulher criou a cientista maluca eu sinto te informar mas ele era um trabalhador da casa e ela transformou ele nisso olha só ele virou um monstro muito assustador mas sarinha vem aqui olha só eu vou te mostrar uma coisa muito legal a senha é muito difícil então eu vou colocar aqui pra você um, dois, três, quatro tá bom difícil é muito difícil vai ó vai um dois um dois três três quatro quatro pronto agora você pode pegar a arma oh louco agora eu tenho uma arma poderosa ei tá eu vou te dar um pouco de energia esse aqui parece que é negócio de energia mas a gente não sabe fazer isso quando acabar já era e aqui olha só tem uma armadura igualzinha pra você pode pegar que era da cientista maluca pronto sarinha agora eu acho que você está protegida não se assuste com as coisas que você vai ver aqui eu vou terminar de colocar a armadura porque aqui é perigoso já pode ficar com a arma na mão porque aqui é um pouco estranho não se assuste olha só o que ela fez no seu quarto quantos lugares secretos tem aqui meu nossa pode entrar ai tem certeza tem ó a gente vai começar a fechar as portas a partir do cemitério tá bom aqui é o cemitério ali no fundo aqui ó você entrar aqui ai 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 que isso que isso tô preso ai que medo ai cai na tumba ai 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 caramba ai caraca ai nossa que que é isso ai que isso que medo mata ele mata ele mata ele tira nele ai caracas que coisa assustadora mata toma toma ai ai ele não morre ai mata ele ai tem dois ai 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 fecha fecha a porta fecha 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 ai 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 ele abriu ele passou ai sai daí nossa joga ele pra fora joga ele pra fora isso matou caramba que que é aquilo ali que dropou é um olho ui mata ele sarinha ajuda nossa tem um olho no chão ai acabou a minha munição não morreu nossa ele dropou um olho aqui e e e não sei o que é isso vai fecha aqui fecha fecha aqui isso ai meu deus eu vou ficar escondido aqui dentro do caixão dentro da cova sarinha que bizarro eu encontrei um olho de humano e um coração de humano aquela mulher aquela cientista maluca ela estava implantando partes humanas nos animatronics pra eles voltarem a vida que absurdo nossa ela é louca como você conseguiu se safar de não virar um monstro eu não sei porque ela não me matou eu sei que ela ficava aqui me escondendo as coisas disfarçando de você eu não sei o que ela estava fazendo eu não sei porque na verdade ela me manteve viva talvez ela precisava de mim pra alguma coisa mas finalmente finalmente não mas felizmente eu consegui matar ela eu acho que deve ter mais um animatronic solto lá fora vamos lá ai caralho ai 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 vamos vamos lá ai cuidado ai ai ta aqui ele ta em cima da mesa ai 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 meu deus que isso nossa esse aqui tem barba ai ai morre morreu o que que é aquilo é o cérebro meu deus então é completamente verdade ela estava implantando partes humanas em animatronics que que é isso ela usava essas máquinas pra fazer isso que bizarro olha isso tudo é sangue isso é sangue foi esse sangue que eu é melhor eu não falar isso mas olha só essa máquina aqui ela entrava dentro disso ela fazia o seguinte ela mexia aqui nessas máquinas fazia um monte de coisa ai ela vinha aqui na geladeira pegava uma injeção sentava aqui mexia nessa máquina aqui aplicava injeção ficava sei lá meio tonta ai ela entrando meio tonta aqui dentro dessa máquina e de repente ela se transformava em outra pessoa muito estranho eita mesmo tá agora a gente precisa lacrar todo esse lugar vamos lacrar tudo e agora gente que que essas carnes aqui tem carne de humanos aí é melhor você não mexer senão você vai ficar traumatizada ai não é sério não mexa nessas coisas aí ai 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 agora é só a gente lacrar tudo e estamos protegidos eu acho e aí Obrigado.